Começando mais um vídeo aqui no canal. E assim, gente, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que é o seguinte. Eu estou com uma cratera aqui na minha testa. Já faz, assim, algumas boas e ótimas semanas que ela tá aqui e ela não quer sair. Então, assim, me aconselharam não passar maquiagem em cima dela durante um tempo. Vai ser praticamente quase impossível, tá, gente? Porque, assim, eu uso muita maquiagem. Então, assim, hoje eu tô tentando e tô tentando gravar esse vídeo. Numa vibe mais clean, assim, sem maquiagem. Amaram? Porque eu não, gente. Tô me sentindo feia, capenga, xoxa, anêmica, manca. Todos os defeitos possíveis eu estou me sentindo aqui. Fiz minhas unhas e minhas unhas estão, assim, amarelas embaixo. Até uma vibe mais terror. Vai combinar com esse vídeo aqui, tá? Porque, assim, antes de mais nada, quero dizer que o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou... Olha, acho que eu nunca vou agradecer por ter gravado esse vídeo. Muito pelo contrário. Eu iria agradecer se eu não tivesse gravando esse vídeo. Porque o que eu vou fazer no vídeo de hoje, gente? Vou reagir a TikToks de terror. Que é uma coisa que vocês me pediram muito aqui. Pra quem não sabe, eu tenho essa saga, esse quadro aqui, vamos dizer assim, aqui no meu canal. Em que eu gravo vídeos reagindo a outros vídeos. E vocês gostam muito. E eu também, gente. Amo gravar esse vídeo. E aí, vocês pediram muito, porque normalmente, né, esse é o primeiro vídeo nesse estilo que eu faço. Normalmente, vocês pedem, ah, reage o TikToks de tal pessoa. Reage o TikToks de outra pessoa. Eu sempre reajo. Inclusive, você pode deixar sua sugestão aqui no comentário, tá? Que eu sempre estou seguindo as sugestões de vocês pra poder gravar os vídeos aqui pro canal. Sim, vocês me pediram pra mim gravar esse vídeo de terror, gente. E eu acho que, assim, eu não estou preparada emocionalmente. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Eu sinto medo de tudo. Eu sinto medo de espírito. Eu sinto medo de assombração. Eu sinto medo de... De coisa do mal. Gente, eu sinto medo de, assim, muitas coisas. Então, assim, eu acho que esse vídeo vai me deixar um pouco baqueada. Por isso que eu pensei 30 vezes antes de gravar. Enrolei, enrolei, enrolei pra gravar esse vídeo. De tanto que vocês pediram, eu falei, tá bom, gente. Beijo, vou gravar. Se eu não dormi à noite, a culpa é de o quê? É minha, né? Porque eu que aceitei essa loucura de vocês. Então, assim, gente. Antes de começar esse vídeo, eu preciso que vocês façam o quê? Deixem muito like. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Já vai me seguindo lá no meu Instagram, que é arroba eucameleal. E já manda lá. Se você não conseguir mandar sua sugestão aqui no comentário, já manda lá no meu Instagram, tá bom? Que eu sempre tô vendo a DM de vocês. Beijinhos. Então, vamos começar, gente, porque eu tô, assim, assustada. Bom, gente, vamos lá. Vou começar a gravar a tela aqui. Tô usando o suor da minha irmã. Vou começar a gravar a tela aqui, gente. E eu vou deixar aqui do lado, tá? Porque eu que não vou assistir esse terror sozinha, entendeu? Vocês vão assistir junto comigo. Então, bora lá. Gente, já começa desse jeito, já me dá vontade de chorar. Eu não gosto dessas coisas. Olha, eu já tô... Gente, é sério. Eu já tô me arrependendo, entendeu? Por ter começado a gravar esse vídeo. Porque, cara, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, gente? Parece que o cara tá no hospital. Olha isso. Ó, gente, já chegou a trancar a garganta aqui. Meu pai amado. Por que que eu invento essas coisas, gente? Não. Eu não vou dormir à noite por culpa desse vídeo. Por culpa desse vídeo que eu não vou dormir à noite. Tenho certeza. Ai, enfim. Vamos continuar que a gente só tá no primeiro, né? Pelo que eu entendi, são cinco vídeos esse aqui. O primeiro já me deixou, assim, bem feliz. Bem contente, como vocês podem ter visto. Gente, eu não quero isso. Ai, meu Deus, gente. Olha o que eu faço por vocês, entendeu? Olha o que eu faço por vocês. Primeiro já tô assim, ó. Eu não quero mais xixi nenhum. Imagina o resto. Meu Deus. Gente, sabe quando você começa a dar uma coisa ruim, assim, na garganta? Eu nem gosto de ficar vendo esses vídeos. Ainda bem que eu tô gravando esse vídeo à tarde, tá? Porque se eu tivesse gravando à noite, certeza que eu não ia dormir. Não sei nem se eu vou dormir vendo agora à tarde. Vocês imaginam se eu estivesse assistindo esse vídeo à noite, gente? Vocês imaginam? Ai, meu Deus, que é isso? Eu não gosto de mexer com essas coisas, gente, porque parece que atrai. Meu Deus do céu. Olha, gente. Eu já estou arrependida, tá? Já estou arrependida de ter começado esse vídeo. Acho que se eu não tivesse começado, era a melhor opção. Ai, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Olha. Gente, eu não gosto quando a capa é assim. Caraca, mano. Gente do céu. O que aconteceu com esse cara? Olha isso. Ele estava ali parecendo que estava num surto e do nada caiu tudo do teto. E ele saiu correndo. Gente do céu. Agora vocês imaginam o desespero desse cara. Se eu estou com desespero de estar vendo esse vídeo, agora vocês imaginam o desespero que esse cara não devia estar nessa hora. Ah, não, gente. Por que que eu fui inventar? Por quê, gente? Eu acho que, assim, vamos acabar o vídeo por aqui, sabe? Um beijo. Até o próximo vídeo. Porque, assim, eu já não estou querendo continuar mais assistindo, não. Agora que a gente está no terceiro ainda, tá? No terceiro. Tem muito chão para andar pela frente ainda, entendeu? Mano, gente, eu... Olha, eu odeio quando está acabando a luz. Tipo, chovendo muito e aí está acabando a luz e começa a piscar a luz, sabe? Gente, eu odeio porque eu tenho medo de luz piscando. Olha, gente, imagina o desespero dessa mulher que não estava gravando, do nada, a luz piscando, o povo lá dentro, quando, do nada, todo mundo olha para ela assim, ó. Ô, gente, que cagaço! Meu Deus, se fosse eu ia levar um cagaço, mais um cagaço, um cagaço que não está suplicado, gente. Eu sou medrosa que sol, gente. Se tem uma coisa que eu tenha medo, medo dessas coisas. As coisas, assim, para mim não dá para brincar. Eu não gosto nem de mexer com essas coisas. Mas o pior é o próximo, porque o próximo mexe com criança. Se mexe com criança, mexe comigo, gente. Porque eu tenho uma coisinha com criança. Não gosto de ver criança chorando, não gosto de ver criança vendo essas coisas. Então, assim, gente, me dá já um desesperinho quando eu vejo a criança ali, tá? Já me deixa, assim, meio baqueada essa criança. Ai, meu Deus, gente. Ai, que medo! Gente do céu, se vocês puderem sentir o meu coração, ele está, tipo assim, palpitando muito forte. E eu estou com aquele nó na garganta, sabe? Meu Deus, eu detesto ficar assistindo essas coisas. Olha o que eu não faço por vocês, vocês estão vendo, né? Ai, bora para o último. Meu Deus, gente. Coitadinha. Agora, vocês imaginam o que essa criança não devia estar vendo? Ai, gente, que dó. Que dó, que dó, que dó, que dó. Meu Deus, que dó total, gente. Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto mesmo. Para mim, assim, não dá. Mas tem mais dois vídeos ainda para a gente assistir, tá, gente? Mais dois vídeos. E eu já queria acabar por aqui. Se eu pudesse, já tinha encerrado. Mas não, tem mais dois vídeos aqui para ajudar a blogueira aqui, blogueira medrosa. Deve ser meu novo apelido, né? Blogueira medrosa. Ai, gente, o povo vai me zoar tanto, tanto, gente. Mas eu morro de medo dessas coisas. Não dá. Eu morro de medo dessas coisas. Então, bora para o penúltimo vídeo, tá? Vídeos que vão te fazer dormir de luz acesa. Gente, eu não gosto de dormir de luz acesa, mas se depois esse vídeo tiver que dormir de luz acesa, ferrou, tá? Ó, o bebê, gente. Não mexe com criança. Vocês estão vendo isso daqui, né? Vocês estão vendo isso daqui, né? Eu vou até dar um zoom aqui que vocês vão ver na gravação de tela. Não. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ficar pensando, será que tem um desse no meu quarto? Ah, não, gente. Eu não gosto, não gosto. O que essa criança está fazendo embaixo dessa cama, gente? Meu Deus, o que é isso, gente? Tá me dando um desespero. Ai, meu Deus. Caraca, eu achei que era tipo uma criança no berço. Mas não é, gente. Meu Deus, que desespero. Você imagina você sendo essas pessoas que estão vendo isso, gente? Juro. Que desespero. Eu não sei o que eu faria. Nossa, gente. Se alguém me olha desse jeito na rua, a pessoa me olha e eu já estou a 10km dali de onde a pessoa está. Meu Deus, gente. E esse aqui? E esse outro vídeo aqui? Que parece um hospital? Gente, eu morro de medo dessas coisas. Não brinca com isso, não, gente. Que eu já fico, ó. Eu já nem quero mais dormir de noite. Ah, vou ter que dormir com a minha mãe, pelo visto. Gente, agora nós chegamos no último vídeo, tá? Ainda bem que eu não estou aguentando mais, tá? Vou torcer para esse vídeo terminar. Porque, pelo ano era da carruagem, eu não vou dormir hoje mais, não. Ó. Vamos para a Austrália. Lá é lindo e não é perigoso. Daí está aqui. Não é perigoso? Meu Deus! Que agonia desse bicho lá. Meu Deus, que agonia. Gente, eu não gosto, não gosto. Nunca. Ó, me lembrem, gente. De nunca ir para a Austrália, tá? Me lembrem. Olha o tamanho dessa aranha. Meu Deus, se eu vejo um negócio desse, eu deixo minha casa para aranha. Eu nunca mais volto na minha casa. Gente, acho que esse aqui é de bicho, tá? Que me dá mais de espera ainda. Meu Deus! Gente, você imagina você estar no banheiro da sua casa, tranquilão, fazendo suas necessidades, né? Fazendo o número dois. Nada, sai uma cobra de dentro do vaso. Vocês imaginam? Meu Deus! Sai de perto e burra esse povo, né? Que fica filmando com o suar lá perto. Aí depois a aranha pula na cabeça e fica chorando. Ai, meu Deus! Que isso! Ah, gente, crocodilo foi as compras, né? Super normal. Tá no mercado, encontra um amigo crocodilo do lado comprando comida para os filhos. Meu Deus! Que horror! É sério! Olha isso! Olha isso, gente! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Tatega! Gente, olha o tamanho dessa cobra! Gente, meu Deus! Eu acho que dá, tipo assim, mil camiles e não dá o tamanho dessa cobra ainda. Gente do céu! Pelo amor de Deus! Olha, quem mora na Austrália... Alguém pode me dizer se é real essas coisas? Porque assim, gente, meu sonho é conhecer fora do Brasil. Se isso for real, já pode tirar a Austrália dos meus sonhos de conhecer, porque eu não quero conhecer a Austrália mais não. Gente do céu, que horror! Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de ver minha reação, porque eu não gostei de gravar, viu? Porque eu não vou dormir hoje à noite, isso já é certeza. Eu vou ter que pegar meu colchãozinho, pegar meu travesseirinho e falar, mãe, vim dormir com você, graças a esse vídeo. Então, assim, o que vocês têm que fazer? Deixar muito like, né? Pra me ajudar, né, gente? Porque tá complicado, tá difícil de situação. Se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho e já me seguir lá no meu Instagram, que é arroba eu, Camileal, tá bom? Espero todos vocês lá. Não esqueça de comentar aqui qual a próxima pessoa ou o próximo estilo de vídeo que vocês querem que eu reaja. Para os energéticos, porque hoje à noite, quem não vai dormir é eu. Então é isso, um beijo, tchau! Boa sorte pra vocês, porque eu certeza não vou dormir. Boa sorte pra vocês, porque eu vou dormir hoje à noite, porque eu vou dormir hoje à noite e 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 eu vou dormir Obrigado.